O Encontro Anual do ASCO também reúne associações de pacientes do mundo todo. Este ano o Instituto Vestido Câncer teve o prazer de representar as instituições brasileiras. São cerca de 200 instituições do mundo todo que vêm para discutir uma programação especial, assuntos relacionados à barreira de acesso, registro de medicamentos, a pesquisa clínica. Alguns destaques nesses quatro dias são a comunicação dos biomarcadores, como as associações estão trabalhando a comunicação relacionada a biomarcadores, o registro de medicamentos relacionado a drogas órfãos. O FGI hoje fez uma apresentação exatamente relacionada ao trabalho que as associações fazem junto ao FGI, ajudando nas barreiras relacionadas aos registros, inclusive no trabalho relacionado à pesquisa clínica, porque aqui nos Estados Unidos existe um número muito maior de estudos do que de pacientes, que é diferente do Brasil. E também foi discutido muito sobre medicina de precisão, como isso impacta diretamente no tratamento do paciente e como as associações comunicam a questão da medicina de precisão. Houve diversos destaques nessas conversas, foram quatro dias de muita discussão. É óbvio que a questão das barreiras ainda é o grande ponto de discussão de todas as associações, indiferente de que o local do mundo, seja América Latina, Europa ou Estados Unidos, os medicamentos têm uma questão de acesso comprometido devido a N fatores, seja a irregulação, preço, oferta, etc. Mas também há muitos pontos de alegria a serem comemorados. Eu posso destacar uma apresentação que houve hoje sobre melanoma, que nós tivemos a hora de assistir, onde um dos médicos fez um comentário sobre os registros dos medicamentos. Esse medicamento, na verdade, foi registrado nos Estados Unidos em março de 2017 e depois registrado em outros sete ou oito países, foram sete países. E o Brasil foi o oitavo país, hoje saiu o registro desse medicamento, o que nos traz muita alegria e nos mostra que estamos avançando nesse trabalho relacionado à oncologia, nesse trabalho relacionado a acesso ao tratamento. Obrigada.